Olá, eu sou a Ana Darezo, sou engenheira química especializada em cosmetologia e neste vídeo vamos falar sobre o tensoativo taurato, que é conhecido por sua limpeza suave, sendo uma opção para formulações livres de sulfato, suas propriedades e aplicações e porque esse novo ingrediente taurato líquido é tão revolucionário no mercado cosmético. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar para entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde eu posto dicas de produção de cosméticos todos os dias. Eu vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo, ok? A limpeza suave é uma das necessidades crescentes na indústria de higiene pessoal. Até pouco tempo atrás, na década de 70, existiam poucos tensoativos disponíveis no mercado, e devido a alta afinidade dos mesmos com a epiderme, o nível de agressão à pele era muito alto. Tanto que um grupo de dermatologistas ingleses sugeriram o uso menos frequente e abundante de sabonete, espuma de banho e xampu para combater o crescente número de relatos de micoses e dermatites irritantes na época. Além disso, esses tensoativos comumente usados naquela época, de origem sulfatada, possuem um alto poder de limpeza que promove uma higienização além do necessário, colaborando para o ressecamento e a perda das propriedades naturais do fio, como elasticidade, resistência e brilho. A partir daí, nasceu o conceito de respeito cutâneo na limpeza, aliado à redução de todas as possíveis irritações e agressões à pele e ao cabelo. Desde então, a tecnologia de limpeza percorreu um longo caminho, desde o conceito de somente limpeza para um que inclui outros benefícios, como suavidade e hidratação, por exemplo. E a indústria cosmética, visando oferecer produtos eficazes e ao mesmo tempo mais seguros, desenvolveram fórmulas de xampu livre de sulfato, espalhando aí o conceito de shampoo friendly, que limpam com maior suavidade, agredindo menos a camada ácida natural dos cabelos e preservando a tonalidade dos fios por mais tempo, conservando assim a sua integridade. Dentro dessa classe, o taurato de metilcocoel de sódio é o taurato mais comumente usado por formuladores para produtos de cuidados com a pele e o cabelo de crianças e adultos, devido a sua excelente propriedade de formação de espuma, lubricidade e suavidade. O taurato de metilcocoel de sódio é um tensoativo aniônico, sem sulfato, à base de aminoácidos que é naturalmente derivado do coco e um sal de amida de ácido grácido de coco, de N-metiltaurina. A fabricação de taurato de metilcocoel de sódio começa com a produção do precursor N-metiltaurina, o intermediário crítico, por meio da reação de higienato de sódio com metilamina. A partir desse percursor, existem duas formas de síntese para fazer o taurato de metilcocoel de sódio. A primeira via de síntese é a amidação do ácido de coco com metiltaurina, que resulta em um taurato com baixo teor de cloreto de sódio e um alto nível de ácido graxo livre. A segunda via envolve a reação de metiltaurina com cloreto de ácido graxo, resultando em um produto com alto teor de cloreto de sódio e nível médio de ácidos graxos livres. Essa síntese é bastante trabalhosa e cara, e requer o manuseio de matérias-primas perigosas, como tricloreto de fósforo e produtos residuais, como ácido fosfórico. Porém, pequenas mudanças no processo de fabricação podem produzir produtos de vários estados físicos, por exemplo, um líquido claro, pasta, gel ou pó, que diferem aí apenas na sua concentração de ingredientes ativos, pH e porcentagem de água e sais inorgânicos. Está gostando do vídeo? Se estiver gostando, não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde posto dicas de produção de cosméticos todos os dias. O link está abaixo na descrição deste vídeo, ok? Então vamos continuar. Os tauratos são muito utilizados em shampoos, sabonetes, esfoliantes, espuma de limpeza facial, gel de limpeza facial, lenço umedecido e creme dental para adultos, por exemplo. Os tauratos são a única classe de tensoativos aniônicos que combina as vantagens de forte detergência com suavidade, estabilidade em uma ampla faixa de pH, espuma cremosa de alto volume, excelente formação de espuma mesmo na presença de alta concentração de óleo e resistência à água dura. Além disso, eles são biodegradáveis, ou seja, podem ser facilmente degradados por micro-organismos presentes na natureza, reduzindo assim o impacto ambiental. Dessa forma, os tauratos podem ser considerados tensoativos verdes ou biotensoativos. E de acordo com a pontuação de perigo do Environment Working Group, que reflete todos os impactos à saúde relacionados aos ingredientes presentes em produtos cosméticos e de higiene pessoal, o taurato de metilcocoio de sódio é um ingrediente bem avaliado e de baixo risco de toxicidade. O taurato de metilcocoio de sódio pode ser usado em formulações cosméticas como o tensoativo primário devido à sua formação de espuma e suavidade, mas ele também pode atuar como um excelente sulfactante secundário, tornando a formulação mais suave e possibilitando um efeito positivo na sensação da pele. Devido à sua boa afinidade com as fibras proteicas, shampoos à base de taurato conferem uma sensação macia e condicionada ao cabelo. Além disso, a suavidade do ingrediente para a pele e o couro cabeludo o torna uma boa opção para as formulações de shampoos medicinais e anti-caspa. Porém, apesar de todos os benefícios, às vezes o formulador encontra dificuldade em manipular esse ingrediente devido à sua forma física, que é comercializada em pó ou solução pastosa à temperatura ambiente, sendo apenas ligeiramente solúvel em água, o que dificulta sua manipulação em formulações aquosas e as deixam opacas. E essas dificuldades, muitas vezes, levam o formulador a desistir de desenvolver um produto com esse ingrediente. Por isso, o taurato de metilcocoio de sódio líquido foi desenvolvido e sua tecnologia é tão revolucionária, porque além de atender as tendências de mercado de ingredientes suaves, ele é fácil de usar e incorporar em uma formulação cosmética. Desenvolvido pela empresa Inospec, o taurato de metilcocoio de sódio líquido é comercializado com o nome Luxury Act e é um tensoativo premium, suave, com 80% de origem natural, sem sulfato e cloreto de sódio e biodegradável. Com aproximadamente 28% de matéria ativa, o taurato de metilcocoio de sódio líquido pode ser usado como um tensoativo primário em níveis de uso de até 30%, onde fornece uma excelente espuma em uma variedade de fórmulas de limpeza e também uma excelente capacidade de enxágue. Portanto, não acumula ou deixa resíduos na superfície da pele ou dos fios. Por ser um líquido límpido e fluido à temperatura ambiente, ele permite o desenvolvimento de produtos acabados transparentes. Além disso, é fácil de manusear e incorporar em uma formulação, podendo ser manipulada a frio, o que reduz o tempo de processamento durante a fabricação e é compatível com os tensuativos não-iônicos, aniônicos e anfóteros, sendo estável em uma ampla faixa de pH de 3 a 11. Então é isso, agora você sabe mais sobre o taurato de metilcocoio de sódio líquido e porque ele é um tensuativo revolucionário e inovador. Espero que tenha gostado, não deixe de curtir e de se inscrever no canal e não se esqueça de entrar no nosso grupo do whatsapp de dicas de produção de cosméticos, o link está na descrição deste vídeo, ok? Um abraço e até o próximo vídeo!